Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Minha vida, meu, minha vida, que te ouvo de mim Tchau, tchau. Tchau.